Você sabia que para renovar a sua CNH, o curso e a prova não são mais necessários? Meu nome é Isabela Malta e começa agora o Minuto Surrai Seguradora. Boa notícia aos condutores! Foi cancelada pelo CONTRAN a mudança nas regras para renovar a CNH, que antes exigia que o motorista fizesse um curso teórico, uma prova e o exame médico. O motivo é que isso complicaria na renovação da carteira e geraria gastos extras aos condutores. Por enquanto, fica tudo como está. Gostou? Então deixe seu like e inscreva-se no nosso canal do YouTube para receber as notificações dos próximos conteúdos. E lembre-se, tão importante quanto manter a sua documentação em dia é também garantir a proteção do seu veículo. Por isso, se ainda não possui seguro, aproveite agora para conhecer as vantagens de preço e aceitação do seguro Surrai junto ao seu corretor. Se não tiver um, solicite em nosso site www.surrai-seguradora.com Um beijo e até o nosso próximo programa. Afinal, é essencial, é seguro, é Surrai!